Técnicos do Banco Internacional estiveram hoje cedo em Prudente para análise do empréstimo de cerca de 170 milhões de reais que a Prefeitura pretende conseguir. Esse empréstimo milionário está cercado de polêmicas, já teve protesto, já teve audiência pública para discutir o assunto com os moradores, a gente está acompanhando tudo desde o começo. O Rubens Nakato está na Prefeitura, agora está ouvindo para conversar com a gente. Nakato, me explica o que foi discutido nesse encontro. Bom dia para você. Bom dia, Casa Grande, bom dia a todos. Olha só, os técnicos ficaram reunidos com o prefeito Nelson Bugalho, também o secretário de obras, durante cerca de uma hora, analisando todos os documentos referentes ao projeto Pacote de Obras, anunciado pela Prefeitura. E também avaliando se tem condições o Executivo de contrair essa dívida e depois liquidar também, enfim, depois de toda essa reunião, dessa avaliação de documentos, os técnicos ainda saíram as ruas aos locais onde estão programadas as obras desse pacote. O valor estimado e solicitado, no caso pela Prefeitura, para realizar esse programa é de 170 milhões de reais. Nesse pacote entram, por exemplo, a abertura de novas avenidas, readequação aqui do quadrilátero central e também a chamada macro-drenagem do Córrego do Veado. Segundo a Prefeitura, isso vai evitar os alagamentos no Parque do Povo. Agora, como você bem pontuou, Casa Grande, esse empréstimo tão alto de 170 milhões é motivo de polêmica aqui na cidade. Muita gente contra, muitos a favor. Foi solicitado, a Prefeitura solicitou à Câmara, inclusive, uma votação de urgência para que fosse aprovado esse projeto para pedir o empréstimo. A Câmara acabou negando a votação em urgência, realizou a audiência pública, teve muita discussão, bate-boca, mas por fim, em segunda sessão, acabou aprovando, não por unanimidade, mas acabou aprovando esse projeto. Os técnicos do Fomplata, o Fundo para o Desenvolvimento da Bacia do Prata, que é esse fundo que pode emprestar esse dinheiro, fazer esse crédito à Prefeitura de Presidente Prudente, eles chegaram ontem. A cidade deve permanecer aqui até a quarta-feira para fazer toda essa análise documental, para saber se realmente há possibilidade ou não de fazer esse empréstimo à Prefeitura. E, claro, a gente continua acompanhando. Casa Grande. Tá certo, Nakato. Obrigado pelas informações ao vivo de Prudente. É polêmico pelo seguinte, pessoal, a gente sabe que as obras são importantes, elas precisam ser feitas, como Nakato destacou uma delas, inclusive, para conseguir evitar alagamentos na região do Parque do Povo, mas, por outro lado, é um valor muito alto. Em tempos de crise, arrecadação um pouco menor, fica essa preocupação realmente se a Prefeitura vai conseguir ou não cumprir com essa obrigação caso esse empréstimo realmente saia.